Oi gente, passando de novo, vindo de novo aqui para mostrar uma coisa para vocês e para perguntarem uma coisa a vocês, o que vocês fizeram na quarentena, na primeira quarentena em março do ano passado? Gente, nesse período eu ainda não tinha começado o canal, nem estava pensando ainda, nesse período eu comecei a fazer crochê, eu não sabia, eu só sabia fazer bico de pano, então eu comprei linha grossa, eu comprei linha grossa e fiz esses quatro, isso aqui é, como é que chama? Os paninhos americanos, né? De crochê para prato, e fiz quatro, fiz esse, fiz quatro, aqui são quatro, são três pessoas, mas eu fiz esses quatro aqui, ó. A cor é essa daqui, ó, a cor que mais aproxima, na tela a cor tá um amarelo clarinho, mas não é, é um, deixa eu aproximar mais, aproximadamente, procurando uma posição assim, fica, é mais, ele é mais escuro um pouquinho, e o marrom também, o marrom é bem mais chocolate, e eu fiz esses quatro, esse, 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 eu testei na linha fina, mas eu não gostei, aí eu fiz, eu comprei a linha grossa, ó, o cachorro da vizinha, o que é que eu digo? Quando, né, carro de som, lá na frente, é máquina, é carro do lixo, é tudo no mundo tem, aí deixa pra lá, fiz esses quatro aqui, jogo americano, uso, uso todos os dias, me acostumei mesmo a usar, que não usava. Esse aqui também, Olha, esse aqui eu fiz pra aqui, pra mesa, ele ficou com bucana aqui no meio, porque... Gabriel, tô pegando aquele saco, que tem uns crochê dentro, lá na, na, no teu guarda-roupa, aí fiz esse aqui, ó, é grande, ele é um, de pra mesa, aí fiz esse aqui, que vocês estão vendo, que eu sou apaixonada por esse aqui, eu vou tirar aqui, pra mostrar a vocês. E um saco, que tem, tem uma sacola, dentro do teu guarda-roupa, do lado de cá. Esse aqui, eu sou apaixonada por ele, ó, porque ele é dois bico, ele é dois bico, e passa esse aqui, por dentro. Essa linha, ela é uma linha colorida, olha como é lindo. Eu ainda vou fazer outro, que... Dessa mesma linha, porque eu ainda tenho muito dessa linha. Ainda vou fazer outro, com, boto na cadeira, com... Um amarelo, pra combinar aqui, ó, com as cadeiras. Aí, esse aqui é o que eu mais uso, porque eu... Sabe, é que nem aquela roupa que você gosta tanto, e que não tira do corpo, que lavando e vestindo. É esse paninho aqui. E fiz essas coisinhas aqui, também. Fiz essas coisinhas aqui, essas caixinhas. Como eu tô de João Lucas, ainda tem um pouquinho lá. Esse aqui, é um porta, é, papel higiênico. Papel higiênico. Tá amassado, porque, dentro dessa caixa aqui, que eu guardo. E olha, você pega assim... E eu não sabia fazer nada disso, mas... Na pandemia, eu fui criando, tendo a criatividade. E fiz o bico. Você pensa que essa parte de cima... Você pensa que a parte de cima tá maior do que a de baixo, mas não é. É... Não é maior. É o mesmo tamanho. Olha, é o mesmo tamanho. Aqui, é pra... Pra banheiro, que tem aquele, que tem... Uma tinha ainda. Que tem a descarga acoplada. Uma tinha ainda. Peraí, João Lucas. Pra banheiro, que tem a descarga acoplada. Aí, coloca o papel higiênico de reserva, um aqui dentro, né? Ou, então, pra colocar objetos, o que a pessoa quiser. O primeiro que eu fiz, foi esse amarelo. É... Tá amassado. Mas, ele diz, tá amassado, amassado. Eu não sei como é que eu disse, amasso isso. Porque é uma mão no celular, e outra, que eu tenho o tripé, mas eu não gostei do tripé, não. Do que eu comprei. Gente, ele não fica, assim, amassado, não, viu? É porque tava guardado dentro dessa... Dentro dessa caixa aqui, é onde tem as minhas linhas. E esse aqui, eu fiz ele todo de uma cor só. Deixa eu tentar ajustar aqui, ó. Esse aqui, eu fiz ele todo de uma cor só. Também, ele se ajusta. Quando coloca o papel higiênico dentro, ele se ajusta. Ou, então, a pessoa pode colocar um papelão. Arrodear isso aqui com um papelão. Aí, ele fica bem firmezinho. Ou, colocar a lavar com água de goma. E pra ele se ajustar. Pra ele ficar bem ajustadinho. Aí, fiz essas coisinhas aqui. Esse aqui foi um que eu comecei a fazer, mas... Eu não... Acho que eu comecei a fazer a tampa. E parei. Nunca mais eu peguei nas minhas coisinhas de crochê. Não... Parei de fazer. Mas, eu vou voltar a fazer meus crochê. Porque deu uma quintura louca. Aqui em casa, aqui na... E... A gente não tinha juízo. E aqui, que eu comprei essas linhas. Essa daqui, que eu fiz só aquele bico. Essa, essa. A outra linha crua, ainda tá em outro lugar. Fiz esse aqui. E esses paninhos aqui, ó. Ó. Esses dois paninhos aqui. De onde tá... De onde tá... No meu balcão. Isso aqui é sujo, tá a banana. Fiz esses aqui. Ó. Com a linha... Essa linha é mais fina. É a linha... É a cor crua, essa daí. Esse aqui, eu coloco aqui assim. Que eu coloco o tripé. Esse... E fiz esse aqui. Que tá a bandeja de copos em cima. Esse aqui, esse modelo. Eu achei ele lindo. Lindo esse modelo. E aí, eu coloco assim, ó. Dois. Só que eu vou fazer... Eu tenho que usar o restante da linha. Porque eu não vou comprar mais essa cor, não. Que abusa. Só... Tudo de uma cor só. Vou comprar outras cores. Mas, por enquanto... Eu vou fazer... Vou terminar a linha. Porque ainda tem muita linha. De um rolo só. Tem muita linha. Então, eu vou comprar... Vou fazer o que tem, né? E... Chegando aqui, pessoal. Vou botar aqui a caixa. Pra me abrir aqui. Mostrar pra vocês. Outras coisas que eu fiz. Fiz esse tapete. Olha. Fiz esse tapete. Esse tapete foi o primeiro que eu fiz. Ele tá amassado. Olha só. Esse tapete foi o primeiro que eu fiz. Deixa eu procurar a posição. Eu não encontro uma posição que mostre o verde. É verde folha. É verde folha. Não é esse verde que vocês estão vendo. Não é essa cor que vocês estão vendo. É o verde, verde mesmo. Verde folha. Aí, no vídeo, sai essa cor. Eu nem sei porquê. Mas, fazer o que, né? É o vídeo. E tem uma... Deixa eu ver. Tem esse aqui também. Que eu fiz... Olha. É um tapete. Ele é um tapete. Mas, eu tô... Ele não foi usado no chão. Agora, que eu tô vendo. Que dá pra usar na mesa. Deixa eu botar isso pra ler. Essas caixinhas pra ler. E dá pra usar tranquilo. Eu não tinha pensado nisso. Olha. Fica lindo. Eu tava perdendo. Ele tava guardado. E dá pra usar tranquilo. Deixa eu tirar aqui. Pra gente ver como é que vai ficar. E olha só. Fica lindo. Tá aí. Gostei, hein? Gente, fazia tanto tempo que tava guardado. Lá no... Numa sacola. No guarda-roupa. Ele é... Ele é... Um pouco mais escuro também. Do que o vídeo tá mostrando. A mesa fica linda. Viu só? Fica bem bonitinha. Vou passar a usar ele na mesa. E fiz outras coisas. Fiz... Deixa eu empurrar pra lá. Eu fiz outras coisas também. Que foi... Comecei a fazer um conjunto de banheiro. A prender, né? Esse aqui... É o... É a tampa... Seria a tampa do vaso. Aqui a parte... Aqui a parte de dentro. E aqui... E aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Porque aqui tá amassado. Não tá torto, não. Ele tá amassado. Aí dá a impressão que tá torto. E aqui seria o seguinte. Seria... Umas rosinhas... Que eu fiz, ó. Que não... Não terminei. Ficou... Essas rosinhas são pra colocar assim, ó. São três rosinhas. A gente tem que ajeitar bem direitinho. Que no caso aqui é vídeo. Vocês vão entender. São três rosinhas. É uma maior e outra menor. Seria assim. Que ficaria. As três rosinhas. E essa aqui é a tampa... Do sanitário. Eu não sei quantas pessoas eu fiz. Porque... Eu não tô lembrada. Aí esse aqui... Esse aqui... Esse quadradinho... Seria... Esse quadradinho seria o tapete... Do pé... Do pé do sanitário. Acho que é. O tapete do pé do sanitário. E ele também vem assim. Ele também seria dessa forma. Seria assim. Seria dessa forma. Só que... Tá tudo torto. Porque isso só ajeita na hora que a gente vai... Trabalhar com eles. Aí é que a gente consegue... Que a gente ajeita, né? Porque o crochê não tá torto. Ele está amassado. É diferente. Seria assim. O tapete do vaso sanitário. E... Aqui... Mostrando... Aqui... Esse grande... Esse grande... Olha... E esse grande... Que também tá torto porque... Está amassado. Porque está guardado... Nessa sacola. Aí, ó... Seria também... Tem todas as florzinhas já... Pronta. Seria também dessa forma. Seria também essa forma. Arrumar as rosinhas. E colocar aqui no meio. Colocar aqui... De lado. Colocar aqui do lado. Deixa eu ver. Tá muito claro. A claridade. Ou... A outra opção... Seria... Essa daqui. Seria assim. A outra opção. Uma das opções. Seria... Essas aqui. Isso aqui foi... O que eu aprendi... No início da pandemia. Aqui mais rosinha. Aqui mais rosinha. Aqui... Aqui é o... O... O pano de... Esse aqui... É o de papel higiênico. O porta-papel higiênico. Porta-papel higiênico. Seria o seguinte. Seria o seguinte. Esse aqui... A rosinha... No meio. Tudo amassado. Tô avisando a vocês. Tudo amassado. O crochê não é torto. É amassado. Que a gente... Que tava dentro da sacola. E outra rosinha aqui. E essa parte aqui... É a parte de baixo. Que é onde entra o papel higiênico. Seria assim. E aqui... A parte que pendura. Então, pessoal... Era isso aqui que eu tava fazendo. Que eu comecei a fazer na quarentena. Ano passado. Claridade. E... E esse aqui. Esse verde. Esse amarelo com verde. Foi uma invenção que eu fiz. De misturar essas duas cores. Mas... Depois eu não gostei. Acho que tá com muita claridade. O celular tá com muita claridade. Que eu botei, né? Eu não sei como é que ajeita isso. Agora ficou pior. Pronto. Essa é a cor original. Agora eu encontrei a cor certa. Esse aqui... É o que eu fiz. Esse aqui tá... A rosinha tá pregada. Tá, a rosinha tá pregada. Então, esse aqui é um tapete que eu fiz. Era pra mim... Deixa eu ver aqui. Como seria aqui no piso. Aqui, ó. Pra porta geladeira. E pra aqui, pro balcão. Que o balcão é 2,70 metros. Esse balcão tem 2,70 metros. Então, eu teria que fazer... Então, eu teria que fazer... É... Uma passadeira bem grande. 2,70 metros. Ou então, um menor. Que pegue só essas três. Três quadrados de cerâmica e meio. Pra não fazer ele todo. Esse aqui foi o primeiro de todos. O que eu fiz. Que eu fiz. Fora os outros paninhos que... Que eu fiz de... Que eu passei o bico. Eu não sabia fazer essas coisas. Daí, eu fui... É... Tenho que procurar uma coisa pra... Pra fazer. Aqui as outras rosinhas. Aqui as outras rosinhas. Aqui as outras rosinhas. Que essas rosinhas... A gente só consegue ajeitar quando vai aprontar o serviço. Porque... Quando fica guardado dentro de um saco... Aí, elas se amassam. Elas ficam amassadinhas. E não estão terminadas, não. Estão pra terminar. Ainda. E aqui eu tô derretendo de calor. E aqui também, se eu quisesse... Usar. Já que eu não usei nada ainda. Quisesse usar na mesa. Esse aqui, com passadeira de mesa. E não com tapete. Também... Poderia... Não ficaria feio. Por causa do amarelo, né? Mas eu achei isso aqui feio. Não é meio lá essas coisas. Isso aqui é onde tava a dobra. Ele tava dobrado aqui no meio. E é isso aí, pessoal. De hoje. Que eu fiz... Esse aqui foi o meu trabalho. Que eu... Arrumei pra fazer. Na quarentena. Mas que no meio do caminho eu parei. Nunca mais eu peguei pra fazer. Mas vou voltar a fazer de novo. Então... É isso aí, pessoal. Deixe seu comentário. Não esqueça de deixar em primeiro lugar o seu joinha. Não deixe frases que dá spam. E perde escrito. Porque perde pra mim. Perde pra vocês. Que são youtubers também. Obrigada, gente. Por... Por... Por todos os momentos que vocês... Tira um tempinho de vocês pra me ajudar. E... E... Detalhe, gente. Quando eu demore no vídeo de alguém. Que eu perco o vídeo. Eu sempre visito os outros vídeos que eu perdi também. Assisto. Deixo o joinha. E deixo o comentário. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Se inscreva. Compartilhe. Deixe o seu joinha. Obrigada, gente. Obrigado.